Olá meus amores, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus presentinhos de aniversário Eu fiz 17 anos dia 8 de julho, então eu amo julho, é o melhor mês do ano pra mim Porque tem férias e um aniversáriozinho Então hoje eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei Minhas duas tias e minha avó foram viajar, então elas trouxeram os presentes de lá E uma tia na verdade eu acho que não tá aqui, o que ela vai me dar Mas de qualquer forma eu já juntei muita coisa linda e maravilhosa que eu super queria Pra mostrar pra vocês Eu vou começar com uma coisa que minha avó me deu antes dela viajar Que foi uma saia da Zara, eu guardei aqui Que eu não sei tanto assim se eu gostei Minha irmã gostou, com certeza ela vai usar mais do que eu Eu achei ela diferente, olha Tem meio que umas franjas aqui no final, tá vendo? Eu gosto de sair de couro Mas não sei, essa eu achei bem diferente Tem que ver a blusa, né, pra ver como que combina e tudo mais Aí, depois da viagem, elas me trouxeram coisas maravilhosas Trouxeram esse silicone mix bambu Mas acho que minha irmã que vai ficar com ele Porque eu tenho um já e ela tá usando o meu Então acho que esse vai ficar pra ela Qualquer coisa eu compro outro pra mim E trouxeram um óculos de sol O outro ficou com a minha irmã também Ele é lindo, ó Esse aqui é da Forever Tem um haste de oncinha Só que ele ficou meio torto, ó Não sei se dá pra perceber aí Gostei bastante dele Eu vou usar mais assim pra praia, sabe? Ocasiões não tão especiais E de resto tem mais bolsa e tal Mas uma coisa que eu queria Acho que mais do que todos os presentes Duas coisas eu queria demais Três A primeira delas é o Miracurl Gente, eu fiz meu cabelo com ele Eu sou louca por esse produto Pra mim é assim O que deixa os meus cachos mais bonitos Então eu ganhei Eu não sei se da minha avó, da minha tia Mas eu ganhei, gente Nossa, eu fiquei tão feliz Mas tão feliz Aí eu fiz os cachos Ficaram super perfeitinhos Mas eu passei a escova, sabe? Pra ficar mais ondulado E ele é maravilhoso Eu não sei quanto ela pagou lá Mas minha mãe disse que não foi muito barato, não Com certeza mais de 100 dólares E não sei a voltagem Só sei que funcionou E eu amei muito A segunda coisa que eu queria muito É essa pulseira aqui, olha Quem me deu foi a minha mãe É uma pulseira da Tiffany Eu acho que é de prata Sei lá E tem esse coração Aqui tá escrito Tiffany Essa minha mãe comprou faz um tempo já Que ela foi viajar Trouxe E ficou esperando chegar meu aniversário pra me dar E algumas pessoas podem pensar Que é besteira pedir isso de aniversário Minha irmã falou que teria pedido outras coisas nesse valor Mas eu queria muito E eu tô usando demais E sempre fui apaixonada por essa pulseira E agora eu ganhei Obrigada mãe E também outra pulseira Que eu não ganhei Mas eu vou mostrar um pingentinho Que eu ganhei Da minha Vivara É essa câmera aqui, ó Da minha amiga Fê Que já apareceu aqui nos vídeos Aquela de olhos azuis Que vocês querem que ela comece a gravar Ela falou Ah, você quer um pingente especial? Eu falei Não, eu quero um pingente que Você lembre de mim E que você ache que combine comigo E nada melhor do que uma câmera Né? Tudo a ver Amei Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu ganhei De bolsas Primeiro lugar Foi essa aqui Que minha tia trouxe de viagem também Que é uma Tipo uma clutch, né? Aquela carteira, sabe? Aquele estilo E dentro tem a alça Então dá pra usar também Ai que fofo Acabei de ver que é cheio de bolinhas Eu falei pra minha avó Quando ela foi viajar Ela falou Gabi, você quer alguma coisa especial? Eu falei Ah, avó Eu só quero Uma bolsa qualquer rosa Não precisa ter marca nem nada Então elas trouxeram duas Essa aqui é da Forever E a outra que eu me apaixonei Jesus Eu fiquei doida nessa bolsa Quando ela me mostrou a foto Eu falei Ah, é bonita Mas quando eu vi pessoalmente Gente, olha esse escândalo Não é um rosa Ele é meio neon Não é pink assim Que nem essa Vamos ver se dá pra ver a diferença Essa é um rosa mais fechada Esse aqui é um neonzaço Eu amei essa bolsa Sério Eu não sei onde ela comprou Mas acho que foi em algum mercado Ou deve ter comprado na Marshalls Uma coisa do tipo E ela tem vários bolsos E é bem espaçosa Nossa, tá apaixonada Fora que as coisas que elas trouxeram Tá com um cheiro tão bom De bala De sei lá o que Então essa aqui Dá pra tirar essa alça E amei Amei demais Ganhei do meu pai Aquele abajur ali atrás Que muitas pessoas perguntaram De onde é E eu não faço a menor ideia Ele tava trabalhando com um negócio Que chama Família Vende Tudo Então várias pessoas Fornecem coisas pra eles E eles vendem E eu fui visitar Encontrei esse abajur E ele acabou me dando Porque eu me apaixonei Bom, amores E por último Vou mostrar o que eu ganhei do Daniel Em primeiro lugar Ele me deu duas coisinhas Da Victoria's Secret De maquiagem Eu ganhei essa máscara aqui De cílios Deixa eu ver se eu consigo mostrar Que ela é bem sutilzinha Chama Volume Plump E essa paletinha de sombras Que é linda demais Olha essa embalagem É maravilhosa Tem cores muito bonitas Eu amei essa aqui E é na cor Impressed Impressed Tá vendo? E o último presente Que eu fiquei apaixonada E eu queria muito Muito, 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 muito E eu tava juntando os meus dinheirinhos Pra comprar E o Daniel e a mãe dele Me deram Que é essa bolsa Que já apareceu em algum dos vídeos E eu tava louca pra comprar isso aqui Gente, mas primeiro que é muito caro E enfim Essa bolsa Linda, maravilhosa É um escândalo E essa bolsa Além de eu querer demais Demais, demais Demais Tem um afeto Muito grande com ela Porque era da irmã Porque era da irmã do Daniel Então Mais uma coisa Que eu vou lembrar dela Pra sempre E é linda A mãe dele me deu Eu falei Gente, eu não vou aceitar isso Ela Gabi, pega A Fabi vai ficar muito feliz Aí eu aceitei Nossa, eu tô usando sempre É uma bolsa linda Estou super, hiper, mega, apaixonada Não é linda? Eu amei esse cadeadinho aqui também Incrível E amores Tem mais uma coisa Que na verdade Assim, veio junto com a Com a minha tia Ali atrás Eu escondi de vocês Mas tem muita roupa Que elas trouxeram pra mim Pra minha irmã Mas eu vou mostrar Só três peças Que eu gostei muito E eu tava querendo assim Elas adivinharam Primeiro é essa saia Rodadinha Bem básica mesmo Eu ia comprar essa saia Ainda bem que eu não comprei Essa blusa Que é meio transparente Mas eu adoro esse cinza Parece uma malha E a outra É uma blusa super básica Mas eu amo básicas Então Essa aqui Meio nude, sabe? Que fica mais curtinha E mais soltinha Então Todo mundo Que me deu presentes Eu amei demais Tudo, tudo, tudo Acho que esse foi um dos melhores aniversários Eu sempre vou falar isso A cada aniversário Porque eu ganhei coisas Que eu tava querendo demais Que eu realmente queria E nossa, gente Me apaixonei por tudo Eu espero que vocês também tenham gostado Se você gostou Não deixa de clicar no joinha Pra mim De se inscrever no canal E de comentar nesse vídeo Falem aí pra mim O que vocês mais gostaram E qualquer coisa Que vocês quiserem Eu posso fazer resenha Do Miracurl Ou das maquiagens Vocês escolhem Tá? Um beijo E até os próximos Tchau E até os próximos